Meus caros irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Filho e louvado seja a Mãe para sempre. O grande místico e doutor da Igreja, São João da Cruz, pai dos carmelitas, descalços, ele, já no fim da vida, deixou uma máxima muito interessante e digna de muita reflexão. Disse ele, no fim da vida, seremos julgados sobre o amor. Isso é muito forte. E essa reflexão propõe duas vertentes. Primeiro, seremos julgados pelo amor de Deus. Segundo, seremos julgados pelo amor praticado ao próximo. Quanto ao amor de Deus, nós estamos seguros em Cristo, porque Deus amou tanto o mundo, que mandou o Seu Filho único, para que nele nós tivéssemos salvação. João 3,16 Mas, quanto ao amor ao próximo, isto pode comprometer, sim, a nossa salvação eterna. Ou a nossa infidelidade e infelicidade eterna. No final da vida, seremos julgados sobre o amor, significa que será colocado numa balança divina as nossas atitudes para com o próximo, para com o semelhante, para com aquele que caminha ao meu lado, para aquele que condivide comigo o universo. Sermos julgados sobre o amor, significa todas as faltas de caridade praticadas contra o próximo, conscientemente. Eu já preguei aqui, eu já disse aqui, que tem gente que faz mal ao próximo e vai se ajoelhar na frente do Santíssimo para dizer, pronto, Senhor, eu cumpri a missão que você me deu. De destruir uma vida, de destruir uma reputação. Quanto ao amor de Deus, nós estejamos seguros, porque Deus nos quer salvar. Deus fez o céu para nós. Segundo reza Santo Antão, do deserto, cada lugar de um anjo decaído que caiu com Satanás na rebelião do céu, pertence a um cristão que vai herdá-lo, que vai se assentar na mansão celeste. Para além das fantasias teológicas, me parece uma doutrina bastante significativa. Irmãos, o cuidado que nós devemos ter com o outro é santo, é comprometedor, é garantia de salvação, é prontuário aberto no céu para verificar a qualidade do eleito. Nós somos analisados pelos anjos e santos e o próprio Jesus, com relação à nossa capacidade de herdar o céu. Então, quando São João da Cruz diz que no final da vida seremos julgados sobre o amor, este glorioso santo, ele está nos advertindo que é muito necessário andarmos de bem com o amor de Deus e andarmos de bem com o amor ao próximo. Que é necessário vivermos na dinâmica do amor de Deus, mas consequentemente na dinâmica do amor ao nosso próximo. Não se trata de doar uma cesta básica, não se trata de doar um dinheiro para uma campanha social, não se trata de mandar uma ajuda para um asilo de idosos, não se trata de se congratular pelo aniversário do outro, mas ser a caridade em pessoa, em atitude, em gestos, em pensamentos e palavras. Em ser a caridade de Cristo personificada em nós para aquele que vem, para aquele que eu encontro. Sem nenhuma pausa, sem nenhum recesso, sem nenhum feriado. Vocês lembram que há alguns dias eu falei para vocês que infelizmente na igreja católica tem pessoas que praticam o evangelho com quem querem, que praticam a doutrina da igreja com quem desejam, que praticam o amor com quem escolhem, que praticam os frutos da Eucaristia com quem querem. Então, a bondade só funciona com quem quer, o amor só funciona com quem quer, o evangelho só funciona com quem quer, ser bom só com quem quer, perdoador só com quem deseja, misericordioso só com quem quer, para esses será negada a entrada no rei dos céus. Porque no final da vida, diz São João da Cruz, seremos julgados sobre o amor. Como que eu posso entrar no céu se eu pratiquei o evangelho somente com aquele grupinho que eu quis? Aquela panelinha pastoral, aquela panelinha de movimento da renovação, aquela panelinha de movimento de novas comunidades. Como é que eu posso entrar no reino de Deus se eu fiz determinada pessoa de meu amigo, meu irmão, mas a outra eu persegui, dedegri, destruí, maltratei, espisoteei, cuspi em cima, ainda fui aos pés do sacrário dizer obrigado Senhor por ter me ajudado a destruir fulano. Isso é uma coisa satânica, né? O pessoal fala tanto em satanismo, tem coisa pior do que isso. Alguém praticar o mal e associar esse mal ao bem que é Deus, o bem infinito que é Deus. Portanto, quando São João da Cruz diz, no final da vida seremos julgados sobre o amor, é preciso ter cuidado. Nós temos a garantia do amor de Deus, mas existe a réplica. E qual é a réplica? Fortes, amados por Deus, amai vós semelhantes. Inimigos nós teremos sempre, mas que nós não sejamos inimigos de ninguém. Teremos sempre aqueles que não vão gostar de nós, mas isso é um problema deles, não é um problema para nós. Nós teremos sempre aqueles que nos rejeitam, mas isso é um problema da falta de conversão. O evangelho não bateu ainda, ou então ler o evangelho de cabeça para baixo. São chamados hipócritas por Jesus, né? Os fariseus, saduceus, aquela turma que vivia de aparência religiosa. Não é problema meu. Problema meu é se eu não amo, problema meu é se eu desprezo, problema meu é se eu persigo, problema meu é se eu estou no grupinho que está destruindo tal pessoa. Aí sim, eu vou incorrer no juízo final e nas alegações divinas para não ser salvo. No final da vida, serei julgado sobre o amor. Esse amor que, como eu acabei de dizer, não tem trégua, não tem recesso, não tem feriado, não tem intervalo. Fechado para balanço, fechado para almoço, fechado para pandemia. Esse amor é diário, é contínuo, nos necessita. E muitas vezes esse amor é martirizante, porque não há coisa mais difícil do que você amar uma pessoa que não contribui com este amor. que não aceita seu amor, que não faz boa leitura do seu amor, que mal interpreta o seu amor. É esse o aspecto, é esse o sentido. Diz da irmã Dulce, Santa Dulce da Bahia, que um dia foi na casa de Antônio Casas Magalhães, pediu uma ajuda. E ele tinha muita vontade que a irmã Dulce fosse na sua casa, mas ela nunca ia. Ela passava de uma casa para a outra. E um dia ela foi e subiu as escadas. E ela pediu uma ajuda para as obras sociais dela. Ele escarrou na mão dela e disse, eis aí a ajuda. E depois ela tirou o lenço da mão, limpou a mão e disse, essa aqui é a minha parte, é o que eu mereço. E com a outra mão ela disse, cadê a do pobre? E segundo dizem os estudiosos do processo de petificação, aquele homem converteu-se a Cristo. A partir do testemunho eloquente da caridade de Santa Dulce dos pobres. Outra vez ela foi levar uma sopa para um doente e ele jogou a sopa sobre o seu rosto, sobre o seu hábito. Ela pacientemente foi lá dentro, trocou o hábito, limpou o rosto e voltou com nova sopa. E o homem tão envergonhado desta vez aceitou. Irmãos, não é fácil amar quem não quer ser amado ou quem não quer o nosso amor específico. Mas nós devemos amar a si mesmo, diz Santa Teresa de Calcutá. Porque o amor é um dom gratuito. Não tem nada que você precise fazer para merecer amor. É dom, é entregue, é oferenda. Então, hoje, meditando nesta máxima, neste pensamento de São João da Cruz, no final da vida seremos julgados sobre o amor. Me veio muito forte aqui, sobre o amor de Deus nós estamos descansados. Mas sobre o amor praticado ao próximo, esse sim pode incorrer em condenação. Preciso zelar-nos por este amor aos semelhantes. Cuidar. Usar as plataformas perfeitas para amar o outro, seja ele quem é, seja ele quem vem. Se tem uma pessoa com quem eu pratico o Evangelho e 10 com quem eu não pratico, essa prática não adianta. Se tem uma pessoa com quem eu sou muito bom, generoso, caritativo, atencioso, amoroso, educado, mas tem outra ali que eu sou o inverso, este amor não faz efeito, né? Porque, como eu disse, tem gente que só pratica o Evangelho com quem quer. O Evangelho só funciona com quem aquela pessoa quer. A Eucaristia, o amor, a unidade, Jesus abandonado, Maria Santíssima. Só funciona com quem a pessoa quer. Então, esses são aqueles que Jesus vai dizer. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Basta ter uma pessoa de quem não gostamos para desafiar toda a nossa caridade. Basta ter uma pessoa que nós não conseguimos amar e perdoar para desafiar todo o concurso da nossa caminhada em Deus. É nesse sentido que nós devemos vigiar e orar. Que nós devemos praticar esta caridade que Santa Teresa chama de caridade voluntária. porque eu não estou no abrigo da obrigação de praticá-la. Flui de mim, sai de mim, exercita-se. Hoje vamos refletir sobre isso. No final da vida seremos julgados sobre o amor. Isso vai determinar a nossa salvação ou a nossa condenação. Deus quer salvar a todos, mas tem coisas que é da liberdade humana, que é do livre-arbítrio. E Deus mesmo, que Deus fez isso, né? Lá no Jardim do Éder, Ele deu a graça santificante, os dons naturais, pretenaturais. Com o pecado, isso foi perdido, né? Porque o homem usou mal a sua liberdade. Mas agora, esclarecidos por Deus, nós podemos caminhar na luz. Vamos nos lembrar disso? No final da vida, nós seremos julgados sobre o amor. E isso é tão importante, isso é tão digno de reflexão. Isso é tão digno de vivermos e aprofundarmos e darmos testemunho disso. Tem quem não pense nisso. Mas na hora do julgamento não vai adiantar. Tudo será a evidência divina. Que no dia de hoje nós possamos ficar com esta reflexão. No final da vida, seremos julgados sobre o amor. Você pode estender isso. Isso é quase que elástico, né? É expansivo. Pode passar para outras pessoas. Pode meditar. Pode dialogar. Não é só o amor de Deus, não. Esse nós temos garantia. É o nosso amor no mundo. É o nosso amor ao próximo. É o nosso amor aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Cristo Dominus. Ów. 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 Obrigado.